Ei, quem começou a boa obra é fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora ele tudo cumprirá Quem começou a boa obra é fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele nunca ouve não haverá O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar Dizendo você já tentou demais, agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar É distante da minha realidade, preciso rabiscar Ouvi a voz de Deus pra dar Dizendo Dizendo Filho Espere um pouco Que agora eu vou falar E ele me disse assim Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou a boa obra é fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele nunca ouve não haverá O homem te prometeu Mas depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar Mas depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Que não fala Não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois ele zela Por sua palavra Já prepara Já prepara o coração Pra ver Deus Completar Essa linda obra Que ele preparou Pra tua vida Quem começou a boa obra é fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus Passe os céus e passe a terra Sua palavra Sua palavra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele nunca ouve E não haverá Mais fiel que o meu Deus Nunca ouve E não haverá E não haverá E não haverá